Fala pessoal, vamos nessa? Primeiramente eu quero que você dê uma curtidazinha no joinha aí para crescer o canal, ok? Vamos aqui, expoente fracionário, vamos nessa. O que é um expoente fracionário? Vamos dizer aqui da forma genérica, um número A elevado a 1 sobre 2. Quando tem um expoente fracionário, é a mesma coisa que eu dizer que esse número está sendo um radical, por exemplo aqui, 1 sobre 2, eu posso escrever aqui nessa forma, A1 sobre 2, aqui se transforma em um radical, entendeu? Aqui é o 2 que está em vermelho aqui, vem para cá e o 1, o numerador vem para cá, ok? Está pretinho aqui, da mesma forma que o número é o genérico A4 sobre 3, transforma como? Vai se transformar, 3 que é o pretinho, 4 sobre A, né? Você percebe que a potenciação é o inverso da radiciação, né? Se eu quisesse também um número dessa forma, posso também fazer a forma inversa, né? Vamos dar um exemplo aqui para solidificar o conhecimento aqui. Vamos aqui, 5, 4 elevado à terceira. Como eu fiz aqui, né? Dá para fazer como aqui, então fica como? 5 é igual a, quando o denominador abre a raiz quadrada, né? Ou a raiz, né? Então, ó, a raiz vai ser o quê? 3, né? 5, né? E a potência aqui do 5 vai ser o quê? 4, ok? Vamos aqui para alguns grupos, algumas resoluções de problemas aqui, ó 5 elevado a 1 sobre 2, é a mesma coisa, então, eu abaixar o radical, né? Aba o radical, 5, né? Aqui 2, é o quê? É daqui, né? 2 e 1, aqui, ó Que eu posso escrever da forma simplificada, desse jeito aqui, ó Só dessa forma, quando não tiver nada aqui no radical, é 2 E quando não tiver nada aqui no número, é 1, entendeu? Vamos aqui para um exemplo aqui, ó Outro exemplo 5 elevado a 3 quartos Essa é a fração Então, a gente faz como? Então, vamos lá de novo Abre a raiz, né? Então, bota o 5, né? Denominador vai para onde? Vai para cá, ó E o 3 vai para onde? Opa, errei aqui Aqui é 3, entendeu? Raiz quarta 5 elevado ao cubo Ou 5 elevado a terceira Tem como eu simplificar isso? Não tem, né? Porque 4 não divide por 3, entendeu? Aí, então Não dá para simplificar aqui Então, a resposta é essa daqui Ou então, ó Podia botar assim Aí, 4 125 Ok? Vamos aqui Esse outro exemplo aqui 4 elevado a 1 meio Então, vamos lá Abre o radical, né? 4, né? Que é 2, né? E aqui é 1 Mas aqui é o 4 Eu posso fatorar, né? Posso escrever dessa forma aqui, ó Quanto é 4? É 2 elevado a 2, né? Então, aqui eu já posso simplificar Diferente dessa questão aqui de cima Então, eu posso fazer assim, ó Corta aqui Corta aqui, né? Então, é igual a 2 Ok? Outra forma que eu podia ter feito aqui, ó Eu podia ter feito assim, ó Outra forma aqui 4, né? 4 elevado a quanto? 4 elevado a 2 ao cubo, né? Ou 2 ao quadrado Aí Elevado, né? A 1 sobre 2, né? Aí, isso aqui dá o que? Propriedade da potência Eu faço 2, né? Já que aqui é potência de potência Vai ficar vezes, né? 2 vezes 1 sobre 2 E aí, eu corto aqui Corto aqui, né? Vai dar 2, ó Duas formas de você resolver Ok? Vamos aqui É... Aqui, ó 4 elevado a 3 quartos Abra a chave, né? Abra o radical Então, a 4 Aí, ó Denominador 4, né? Vem pra cá E o numerador vem pra cá, né? Só que o 4 Eu posso Vamos escrever 4 eu posso fatorar 4 é 2 à terceira, né? Ou 2 ao quadrado Pensei, ó Ó, aqui, ó 4 eu não posso simplificar com 3, né? Não são divisíveis, né? Então, faço como? Eu pego Fator aqui, ó 4 é a mesma coisa De 2 elevado ao Ao quadrado, né? Repete Propriedade das potências, ó 3 está elevado a 2, né? Aqui, ó Esse número Então, fica como? Raiz quadrada De 4 2 vezes 3 2 elevado a 6, né? 2 elevado a 6, tá? Então, posso fazer aqui também, ó Então, 2 a 6 é a mesma coisa que 2 vezes 4 2 vezes 2, né? Então, ó Posso simplificar aqui, ó 4 com 4, né? Mas não posso simplificar com 2 Então, fica como? Aqui, ó Sai da raiz, né? O 2 Aí fica a raiz quadrada De 4 sobre 2, entendeu? Que é a mesma coisa de raiz 2 vezes raiz quadrada Sob 4 Ok? Vamos pôr outro exemplo aqui Aqui, ó 1 quarto Sob Menos 2 quartos Aqui, ó Exponente negativo Quem é que a gente faz? Inverte, né? Vamos inverter aqui, ó Primeiramente Para ficar didático Então, aqui fica 4 2 sobre 4 Exponente Ó Aqui, ó 1 sobre 4 Mais exponente negativo, né? Então, você tem que inverter A fração Então, fica 4 2 sobre 4, ó Perceba que eu inverti aqui, né? Ficou 4 4 sobre 1, né? Para ficar didático aqui Que é a mesma coisa de 4 E aqui, ó E aqui, ó O expande ficou positivo Ok? Porque eu inverti Então, vamos lá Tá na forma de radical aqui Fica Fica como? Fica Fica aqui 4, né? 4, né? 4, né? Denominador 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 aqui E 4 elevado a 2, né? 4 elevado a 2, né? Então, dá para simplificar aqui? 4 com 2? Não dá, né? Mas a gente pode fatorar aqui o 4 É a mesma coisa aqui, ó 2 elevado a 2 Aí você multiplica aqui, ó 2 vezes 2, 4, né? Então, fica 2 elevado a 4 Agora sim, ó Posso Posso simplificar Corta aqui, ó Corta aqui, corta aqui Agora, 2, né? Ok? Então, vamos para outros exemplos aqui Vamos aqui, ó 8 Elevado a menos 1 terço Então, como é que a gente faz? Negativo, a gente faz o quê? Inverte, né? Então, fica 1 sobre 8, né? 1 sobre 3 Elevado a 1 sobre 3, né? Percebeu aqui, ó Inverteu Você inverteu E aqui ficou positivo o expoente Vamos escrever na forma de radical aqui, ó A mesma coisa do quê, ó? 1 sobre 8 Ao cubo, né? Dá para faltar? Não dá Então, vamos aqui, ó Que isso aqui é a mesma coisa, ó 8 é igual a 2 ao Ao cubo, né? Aqui eu posso escrever Dessa forma aqui, ó 1 sobre 2 ao cubo, né? Que é a mesma coisa De eu fazer isso, ó 3 1 sobre 2 ao cubo Então, aqui dá para simplificar, né? Então, fica 1 sobre 2 Ok? Vamos para outro exemplo aqui Negativo, né? Que quando tem o expoente negativo Que a gente faz Inverte, né? Então, fica 1 sobre 8 E o expoente fica com 2 sobre 3, né? Inverteu E ficou positivo Então, vamos escrever Na forma de radical aqui, ó Abre o radical Qual o denominador? 2, né? Ou 3, né? 1 sobre 8 Numerador Então, vem para cá Dá para multiplicar 3 com 2? Não dá Não são divisíveis Aí, então Posso aqui, ó Como a gente viu aqui, ó 8 elevado a 2, 3 Vou fatorar aqui, ó Então, eu vou fatorar 3 1 elevado 2 elevado ao cubo Ao quadrado, né? Entendeu? Então, ó Eu posso cortar aqui 3 com 2 A mesma coisa, ó Isso aqui é o cubo É a mesma coisa Eu vou fazer isso, ó 3, né? 1 sobre 2 Ao cubo Tá o quadrado, né? Essa fração Vezes 1 sobre 2 ao cubo Percebe aqui Tá o quadrado, ó Eu multipliquei por 2, ó Ok? Então, vamos para cá, ó Aqui Aí eu posso fazer assim, ó 3, né? Repete o 3 aqui Então, ó 1 sobre 2 ao cubo 1 sobre 2 ao cubo Ó, eu botei aqui, ó Ó, eu botei aqui, ó Tá aqui no numerador, né? Eu joguei para cá para a fração Por quê? Porque aqui é a mesma coisa 1 sobre 3 É a mesma coisa que eu tive aqui, ó Tem um 3 Um 3 imaginário aqui, ó Porque 1 vezes 1 ao cubo Vezes 3 1 ao cubo É a mesma coisa de 1, né? Então, ó Eu posso Representar dessa forma aqui, ó Então, aqui eu posso cortar Eu posso cortar Isso aqui Isso aqui com isso aqui Isso aqui com isso aqui Então, fica como 2 Vezes 1 sobre 2, né? Saldo radical Ó, então 1 vezes 1 1, né? 2 vezes 2 4 Ok? Então, é isso aí, pessoal Dá um like Ajuda o canal Dá um like Se inscreve E olha as playlists aí Tá certo? Valeu Tchau, tchau